Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho 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 era um poeta Sonhador Sonhava como alguém Jamais sonhou E no anonimato Ele vivia Cultivando a flor Da ilusão E assim como Todo bom sonhador Havia uma musa Em sua vida A quem ele sempre Presenteou Com frases que jamais Foram ouvidas Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho Neguinho Pelo mundo todo Prosa navegou No mar de rosas Abusou da perfeição Tornou o feio bonito Transformou o mundo aflito Em amor Em união Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Salve todos os poetas Dessa terra Brateu Neguinho poeta Salve meus parceiros Dema Mariano e Carlinhos PQD Neguinho poeta Salve Joãozinho Contribuíram Para que a obra Se realizava Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado É o Grande Gabriel Obrigado